A Praça 19 de Dezembro, também conhecida como Praça do Homem Nu, é um logradouro localizado no centro da cidade de Curitiba, no Paraná. A praça foi inaugurada em 19 de dezembro de 1953, na esteira do Programa de Obras Públicas Comemorativas do Centenário da Emancipação Política do Estado do Paraná, ocorrida no mesmo dia, um século antes. A praça conta com um obelisco de pedra, contendo dizeres comemorativos ao centenário da emancipação acima referida, e uma grande estátua em granito de um homem nu, que deu o apelido ao logradouro, de autoria do escultores Herbus Tenzel, austríaco radicado no Brasil, e Humberto Cozo, que pretendiam retratar o homem paranaense olhando em direção ao futuro. Verificações feitas com uma bússola demonstram que a estátua olha em direção ao noroeste do Paraná. A praça é ornamentada também com um tanque de água de formas sinuosas e com um mural de pedra em duas faces. Uma delas contém um painel em granito em alto relevo de Herbus Tenzel. E a outra um painel de azulejos azuis e brancos da autoria de Potilazarotto, ambos retratando episódios importantes da história do Paraná. Posteriormente a praça recebeu outra estátua, desta vez de uma mulher nua, dos mesmos autores, mas que estava destinada a guarnecer o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em razão desta última obra não fazer parte do conjunto arquitetônico original e não guardar proporções anatômicas com a primeira estátua, surgiram discussões em certos segmentos artísticos e culturais de Curitiba, no sentido de preservar a conformação original da praça e de seus monumentos, devolvendo-a à sua destinação original. Tchau! 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 Tchau!